Já começa o negócio caindo, tá vendo? Tô brincando, gente, verdade Oi, gente, tudo bem? Pra quem me conhece, meu nome é Kailani E se você ainda não me conhece porque você não é inscrito no meu canal e ainda não assistiu nenhum vídeo Se você for parar aqui de qualquer jeito, espero que você goste desse vídeo e se inscreva no canal Deixa o like que eu não sei se você gosta desse tipo de vídeo Se você está vendo esse vídeo é porque você gosta Se você não está vendo é porque você não está vendo Então, nada com nada, falei, né? Você já teve esse vídeo aqui embaixo, que é cantando a música do BFF Girls Meu crush Pra quem não conhece, eu vou deixar ela aqui na descrição e no like de... E vou deixar ela aqui no Skars Eu vou tentar colocar ela aqui, se aparecendo, também não sei E vou tentar colocar ela no banco de descrição Gente, porque essa música está muito famosa Você gosta da BFF Girls pra lá, BFF Girls pra lá Se você for procurar no YouTube, tem um monte de coisas escritas da BFF Girls Então, é muito legal E se você gosta desse tipo de vídeo, vamos lá cantar a música Então, eu vou pegar e colocar aqui no celular a música da BFF Girls Aí, você nunca parar se a minha voz está legal, se a minha voz não está Deciso colocar nos Skars, vou colocar aqui embaixo Colocar nos comentários se a minha voz está boa, se a minha voz não está boa Então, vamos lá Eu tinha feito um vídeo antes desse, que deu errado Eu tossi bem no final da música Eu tossi Espero que a minha tosse se ataque, né? Oh, meu Deus, me ajude Gente, se vocês não gostarem, a voz não precisa se criticar, tá gente? Por favor Porque isso é uma coisa que eu estou fazendo pra ver se vocês gostam Estou fazendo disso porque eu gosto Se você ainda tem vontade de fazer o canal, mas não consegue Pega o seu celular, vai no YouTube Entra no celular, assim você pode ir evoluindo Você pega o celular, grava vídeos, posta no YouTube Porque isso vai deixar você evoluindo mais Se você esperar comprar uma câmera e não saber não ter dinheiro Vai demorar muito Às vezes você vai perder o seu tempo Você tendo já um celular pra gravar, já é bom Aí você vai evoluindo E isso é melhor, né? Bom, tá aqui, gente, da BF Grylls Peraí Então vamos lá Tá começando Todo dia eu acordo Sete da manhã Mas eu nem durmo direito Passa a noite imaginando Nós dois Isso seria perfeito Eu tô um blush, make perfeita Entro no colégio, feito uma princesa Ela foi ser um tonto Malouco, sem graça Não percebe que eu sou linda e poderosa Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais você Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais você Não adianta mais correr atrás Não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Agora na saída Agora na saída tem que puxar papinho Vê se não incomoda e ficar bem quietinho Vê se não incomoda e fica bem quietinho Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Sua vez passou Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais te ver Meu crush foi capaz de me esnobar Eu não quero mais sofrer Não adianta mais correr atrás Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais você Eu não quero mais te ver Eu não quero mais você Bom gente Foi essa A música que eu tentei cantar Reproduzir E não sei se vocês gostaram Mas se vocês gostaram Deixa o like Por favor Se inscreva no canal Por favor Tive o sininho Por favor Tá entrando outro vídeo Aqui Pera Bom Espero que vocês gostem Se inscreva no canal Pelo amor Porque Nossa Antes desse vídeo Eu já falei pra vocês Nossa Tossi Que nem Nessa última Pipe Sabe Você Ponto Sim Então O vídeo deu errado Mas graças a Deus Deu gente Se vocês Ficarem criticando Gente Não precisa Se você Tipo Quando a gente gosta De fazer alguma coisa Que a gente gosta Não é por causa dos outros Desse fluência dos outros Que nós gostam Porque a gente quer fazer É uma verdade Você não vai aprender A influência dos outros Falando Seu pai Seu pai Sabe Você fazer alguma coisa E você não quer Não é assim Então Eu tô ouvindo Pela minha influência Eu quero fazer Isso Eu quero Fazer aquilo Se você ainda quer Não precisa Comprar uma câmera Coisa Eu posso muito bem Tá gravando com esse celular Ou não Com a câmera Que eu tô gravando E posso fazer outra coisa Mas Você pode pegar o seu celular Gravar No celular E um dia Eu vou mostrar pra vocês É como Colocar o seu canal No youtube No seu celular É muito fácil Gente Se você ainda não sabe Eu venho aqui Só se esse vídeo Bater Vamos fazer uma metinha Uns 10 mil likes É pouco Mas não sei Se vocês são capazes de chegar Não sei se tanta gente Vai ver meu vídeo Mas gente Foi essa música E espero que vocês gostem Em outros vídeos Eu trago cantando mais músicas E eu sei que eu também Era uma vez E tu é treva de quatro folhas E balão mágico E magia E do NITUNE T Um monte de coisa Gente Do NITUNE T Pra quem não sabe É da 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 alegria Mas gente Isso é só no próximo vídeo Vamos chegar de blá 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 E vamos terminar esse vídeo Bom gente Isso acabou Que pena Mas foi isso Espero que vocês gostem E se inscrevam no canal Beijo Até o próximo vídeo